Boa noite, tá começando mais um Lady Night! Boa... Tá começando... Tá me atrap... Agora sim, tá começando mais um Lady Night! Você, por HZ, tem um discurso preparado caso você ganhe o Oscar? Sabe essa coisa que a gente tá no banheiro e vai no arquivo confidencial? Você tem isso de... Acho que eu não. Ah, é? Não, com certeza não. Já sentiu uma ereção em cena de alguém? Tá gravando e você fala... Opa, o boom chegou! Não tem como... É normal, né? É... Me diz que sonho você ainda quer realizar! Agora já não tô lembrada. Então, peraí! Tá falando do meu programa aqui. O que é fácil, por exemplo? O que você gostaria de falar hoje nesse programa? Eu vou encher todo esse apartamento de porcelanato. Caramba! Adorei! Jura? Tudo bem? Como é que é a tua palheta de cocô? Não é, é belíssimo. Deixa ela falar, não interrompe! Eu tenho um famoso cocô cabrito que eu vou andando e vou deixando minhas bolinhas. Isso é chique também, né? Olha o cocôzão que eu fiz! Gente... Não faz assim, não. Eu tenho com o mais carnudinho mesmo. Entendi. Mas eu não dei. Ah, tá. Uma vez... O Rafa mesmo adora comer rabada, só que eu tô de dieta. Seu cu é mais... É... Grandes merdas. Você pegaria dengue pra fazer Aedes aegypti, o filme onde você seria a primeira mãe do mosquito da dengue? Não, não. Nada a ver. Rasparia a cabeça por uma personagem? Não. Isso não. Faria uma novela de Amora Mautner, onde injetaria uma GoPro dentro do seu intestino. Amora Mautner com as novas tecnologias. A gente... Uma cisão super rápida. É, pum, anestesia. Você não vai sentir uma GoPro enfiada no seu intestino pra pegar o close dos atores. Ali. Pelo seu intestino. Você abre a perna, pega um close de Humberto Martins. Fecha. É uma nova tecnologia que a gente tá usando na casa. Desculpa, eu não gosto. Vamos! Será? Você faria cenas de amor meses com o Eddie Johnson? Eu tenho umas comidas muito selecionadas. Pelo amor de Deus. Eu tava na festa na casa do Wolf e quando eu vi... Eu não sei se colocaram alguma coisa na minha água. Espero ter sido... Quando eu vi, tava Eddie Johnson na piscina comigo, colocando um anel escrito Deus e dizendo você vai casar comigo. Eu falei, caralho, nem fudendo. O que que eu tomei? Não te deu também um... Só uma manhotinha de dedada tipo, eeeeeee? Eu tô até com ele todo dia de bobeira, passando na rua quando eu tava chupando o pau dele. Eu falei, gente... Ai, que delícia. Eu tô fazendo parabéns, amor. Vamos! Será? Pelo amor de Deus. Se alguém disser que você não é capaz, pense, caramba, talvez eu não seja mesmo, geral, falando isso. E o tema de hoje é sobre usar as mãos e fazer alguns gestos pra falar que o programa é seu. Olha, se te consola, eu não tô grávida. Foi a desculpa que eu dei pra não ir no ding-dong. Se todos os seus amigos conseguiram menos você, mude de amigos. Ou você vai ser sempre o mais merda do seu grupo. Eu soube que você e o Olavo conversaram. Ah, Olavo. Se eu cozinho, Olavo. Tudo passa, menos seu nariz horrendo que é caso cirúrgico. Ah, e você brinca com coisas sérias. Eric Johnson tava certo. O melhor é se fazer a largatura e jogar um bom futebol aí. Merda. E no próximo bloco, a festa da uva que a gente tá pouco se fudendo. Engraçado. Agora voltando aqui essa entrevista, normalmente, porque eu quero falar agora de uma nova revolução quando você fala em alimentação. É o Ruminator. O aparelho que reproduz os quatro estômagos da vaca. Jesus do céu. Você ainda gosta de cantar, soltar o teu... Me vê um ré. Infelizmente não tive oportunidade. Oi, pode falar. Tô aqui. Eu quero atingir a massa. Quando eu fui cantar com o Roberto Carlos, eu tava muito nervosa. Show a troco de pizza. Infelizmente não tive oportunidade. Aceita uma. Sacanagem. É. Temos? Não temos. É difícil escalar. Já se apaixonou por alguém. Sabe que uma vez eu peguei Rafa como Playboy? Aí não tem como. Uma atriz falou pra mim, amor, se o Rafa quisesse beleza, ele não tava com você. Juro por Deus. Eu falei, beleza. Eu quero terminar com o Rafa. Não está na moral. Ali é complicado. Eu faço novena. Um pouco. Mas nunca. Falou assim, ah, quer saber? Gente, hoje eu vou sem banho porque, cara, ninguém vai saber. Eu faço a idosa. Eu fico ali, Rafa vai brincando e eu tô aqui paradinha. Não sei se é verdade, mas que você fez um implante nos seus pelos pubianos, é verdade? Mas, bom, eu não sei se eu tô entendendo corretamente porque tá aqui. É assim, só um pá-tum. Você me... você me ofende. Você tem alguma crítica ao meu trabalho, por exemplo? Não sei como dizer. Ó, você é sempre bagaceira. A tosca. A não desenvolvida. A sem peito. A de bigode. Menina, faz sentido. Eu acordo cedo pra cacete. Venho pra cá pra ganhar 200 mil. Na boa, é justa a vida? Não, eu não gosto. Jesus do céu. Não estou falando de você, estou falando de mim. Como é que uma adolescente faz pra viver a fase de transição onde do nada ele tem uma voz fina e do nada é grossa pra caralho? Parece o grande bonecão do posto. É, só dá um Google. Google diz, você quer dizer gata pra caralho, bastante piranha. Mas foi isso mesmo que eu perguntei. Você tem encontrado nesse cavalo? Eu gostaria. Então, peraí. Tá falando do meu programa aqui. O que é fácil, por exemplo? O que você gostaria de falar hoje nesse programa? Ai, que ardência enorme. Só cura com a arnica que eu passo com os dedinhos na minha micropica. Olha que coisa bacana. Amor, eu estou entendendo tudo agora. Eu não sei o que deu. Mas eu não dei. Amor, rapazinha. Que? Eu queria fazer uma coisa mais malemolente. Eu queria trabalhar a língua. Sempre funciona. É minha filha. É minha filha. É minha filha. É minha filha. Vamos! Será? Por que que está acontecendo isso comigo, Deus? Jamais use. Ah, meu Deus. Jamais use o nome de vovô em público. Nós temos orgulho de sermos manja-rollers. Nenhum de nós, da nossa família, vai permitir um pouco de Renata Sorraque ser difamado ou manjado. Caramba! Olha pra mim. Jamais. Olha pra mim novamente. Não, eu quero ser, não é mesmo? Por que não tem essas palavras pra falar comigo? Porque tu roubou, roubou, me roubou, roubou. Vai embora daqui, Gisele. Você é tão ardilhosa e calculista como seu pai. Dono das empresas agilosas e calculistas. Minhas calcinhas, louca! Não pensei que não saibem por que roubou tudo que é meio e saí pela cidade. Maria del Borro, filha de Maria Susana. Mas... Mas quem é você pra pegar peças das minhas pregas? Me mostra as suas pregas. Para de me pressionar! O preço do chaveiro tava um absurdo! Globo, tô na Globo, pá! Dizem-me qual me atrastes? E por que viestes? Quem não tá na Globo, quem entra, quem entra, sai satisfeito, vai pra Record e começa a chorar e quer voltar pra cá. Ah, tá. Tem um cara da Record já assim, ó. Que ele te puxa, te põe um mega hair e vai fazer a bíblia. Cada bastidor... Quero encortar meu cabelo Joãozinho agora, fazer uma franjona lá. A referência é linda, mas viu a cara da referência? Não combina com a minha. É, né? Eu fico, cara, não, meu irmão, eu tenho rosto masculino, eu tenho corpo masculino, eu tenho órgão masculino. Não vem colocar esse cabelo em mim. É... Eu imprimo tartaruga ninja, né? Eu imprimo o tatu-bola. Eu lembro que eu te encontrei e falei, comprei um shih tzu. Você falou, comprei um jatinho. Vem cá. Se acham daquelas pessoas bem que se acham, sabe? Mas em casa eu julgo. Fala, nota 7.5 pra tua cena. Me ensina? Ah, eu fiz filme com o Cauã, né? Eu fiz Globo Rural. Não! Não sei como é. Mas curte um cateado, a gente vai na sua casa, joga um buraco, gosta de uma coisa assim, vai dar sempre agasalhada. Ah, tanto problema é que eu não quero nem falar. E em uma palavra, o que é amor? Chota fresca. Por favor, senhora, aplauda. Defina a felicidade em cinco palavras. Vou acender o meu beck bacana. Você já teve molinha, pogobol, favolete, tabagoche e candidiza na praia? Sim, tá rolando com certeza. E naquele momento que o cara abaixou a calça, você falou, não é uma refeição, mas é um aperitivo. Pô, eu já dei pra educação, não sou uma educada? Não, nem eu. Não é nada a ver. Bom, eu sei que o pior foi com o pai de Washington e revidou. Tudo bom, tatá? Beleza, Luiza? Tranquilo? Pô, saudade? Eu também, meu irmão. E tem alguém que você não suporte na Globo? Agora, Maria, tá na casa dela. Não, não. É, viajei, viajei. Quando você precisa de ajuda, a quem você recorre? Eu tenho alguns hábitos novos e, às vezes, me limpo e enrosco meus dedos nos meus fios de ovos. Ah, maravilhoso. E tomava a iniciativa mesmo? Eu vou bem devagar. Eu sempre achei que um dia, lá pra frente, eu tô falando de décimo casamento, eu acho que a gente vai ter uma parada. Ah, ah, eu te amo. Tata, você pode ir. Tata, você vai. Eu vou. Tata, tatá, tatá, tatá. Tata, tatá, tatá. Tata, tatatatatatá. Tata, tatá. É, maravilhosa. Obrigada.